E sério, ó, essa é a grande sacada do treinamento auditivo pra mim, tá? Muita gente que fica preocupada em conseguir cantar o que já toca, né? E na verdade eu acho que é exatamente o contrário. A gente precisa treinar, conseguir tocar o que canta, né? Ao invés de pegar do instrumento e passar pra voz, fazer o contrário, pegar da voz e passar pro instrumento. Por quê? Porque quantas músicas você canta? Você já pensou se você, quer dizer, quantas músicas você sabe de cor, né? Você já pensou se você conseguisse passar pro instrumento todas as músicas que você já sabe de cor? E, tipo, a base disso é os intervalos. Quer dizer, eu vou cantar uma melodia aqui. É... É uma melodia, né? Essa melodia tá baseada em intervalos. Isso é uma terça menor, né? Então, quer dizer, eu preciso aprender a identificar os intervalos pra poder, quando eu cantar, eu já mapear isso automaticamente e passar pro instrumento sem dificuldade. Aí depois da terça menor tem uma segunda maior. Depois mais uma segunda. E volta. Então... Vamos cantar outra. Vamos lá. Quer dizer, tudo o que eu penso, eu consigo passar para o instrumento, porque quando eu enxergo essa melodia, eu enxergo ela com os intervalos, eu enxergo com as distâncias, e aí é só o dedo cair, porque o mapeamento dos intervalos já foi feito. E aí o negócio, o pessoal olha para quem faz isso, a gente olha para quem tem essa habilidade de fazer... De ter claro na cabeça qual a linha melódica, quais os intervalos, quais as distâncias, e passar isso para o instrumento automaticamente, e a gente olha para essas pessoas e fala assim, Nossa, mas isso é muito difícil, isso é demorado demais. Não é fácil, realmente não é um negócio que você vai conseguir da noite para o dia. Só que é aquele negócio, se você nunca começar, você nunca vai conseguir fazer. Então, quer dizer, para você conseguir, você precisa começar. Se você não começar, vai demorar mais. Demora? Demora. Então eu acho que precisa começar ontem. Então qual que é a grande sacada, eu acho? É começar já o estudo pensando que você precisa conseguir reproduzir no seu instrumento qualquer coisa que você cante. Então, começar cantando trechos pequenos, começar cantando pequenos intervalos, e fazer isso junto com o instrumento, com certeza vai fazer você associar muito mais rápido a melodia cantada com aonde essas notas estão, quais as distâncias, qual dedo tem que cair. Então isso eu acho que é fundamental para o estudo auditivo. E aí